Ai, Colei Pan Avisa que eu voltei Colei Pan Arrasta pra cima que é sucesso Esqueça tudo, esqueça tudo, hein Tô de volta, meu povo Atenção, mulheres, tô cantando pra vocês Metendo dança e saindo tempo no fundo Essa coreografia é gostosa e sensual Deixa os homens caindo, passando mal Deixa o tiro, curtir, mostrando a boba da bunda Dois, dois, errei, me deixa fora do normal Vai se preparando que lá vem o pancadão Chama as amigas pra descer até o chão Prepara, prepara, prepara Prepara pra descer Todo mundo no chão Prepara pra ficar Agora é só remolar Agora é só remolar Prepara Atenção, mulheres, tô cantando pra vocês Agora é só remolar Atenção, mulheres, tô cantando pra vocês Metendo dança e saindo tempo no fundo Essa coreografia é gostosa e sensual Deixa os homens caindo, passando mal Deixa o tiro, curtir, mostrando a boba da bunda Dois, dois, errei, me deixa fora do normal Vai se preparando que lá vem o pancadão Chama as amigas pra descer até o chão Prepara, prepara, prepara Prepara pra descer Chão, 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 chão Prepara pra ficar E agora é só remolar Só, 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 só É só remolar Só, só, todo mundo no chão Prepara, prepara, prepara Prepara pra descer Chão, chão, chão Prepara pra ficar Quicar, quicar Agora é só remolar Que só, só, que só É só remolar Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Gola e pã Olha o swing do negão Ai, qual é e pã Ai, qual é e pã Avisa que eu voltei Não importa se hoje é domingo Tô nem aí se amanhã é segunda Qualquer dia é dia e pra gente nada muda É isso que eu amo Paredão com whisky bunda Ele que trabalha, nós ostenta O paisão derrama, ela não aguenta Bunda, senta, bunda, senta Bunda, bunda, senta, senta Bunda, senta, bunda, senta, senta Bunda, senta, bunda, senta Bunda, bunda, senta, senta Bunda, bunda, senta, senta Bunda, bunda, senta, senta Bunda, bunda, senta, bunda, 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 senta Não importa se hoje é domingo, tô nem aí se amanhã é segunda Qualquer dia é dia e pra gente nada muda É isso que eu amo, paredão com whisky bunda Ele quem trabalha, nós os tenta, o paisão derrama, ela não aguenta Um tá certo, um tá certo, um tá certo Bunda, 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 senta Tudo mundo no chão, se bora, vai! Bunda, bunda, senta Bunda, bunda, senta Bunda, bunda, senta Daí! Senta! Senta! Atenção mulherada, na minha contagem Todo mundo no chão Vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão gostosa Vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão gostosa Chão, chama, chama, chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Chama, chama, chama todo mundo Chama Carol, chama a Danizinha Chama o Conde que hoje tem putaria Hoje tem paredão, hoje eu tô boladão Chama as amigas pra descendo até o chão Chama Carol, chama a Danizinha Chama o Conde que hoje tem putaria Hoje tem paredão, hoje eu tô boladão Chama as amigas pra descendo até o chão Chama as amigas pra descendo até o chão Todo mundo no chão, tá gostoso, viu? Vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão gostosa Chão, 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 chão Chão, chão, chão Vamos chão, mãe, vamos chão Vamos chão! Vai até o chão, vai até o chão Vai até o chão gostosa Chama todo mundo agora, chama todo mundo Chama! Chama! Chama ela que ela vem! Chama! Chama! Chama, chama a manizinha! Chama! Chama, chama a patricinha! Chama! Chama ela, chama ela, vem, vem, mãe! Chama ela que ela vem Chama ela que ela quer Ela quer tudo, vem é gostosa Chama ela que ela vem Chama! Aí! Chama! Sucesso, Coleipan Ave Maria Ai, Coleipan Ela é teimosa, desobediente Senta, senta, senta e nunca tá contente Ela é teimosa, desobediente Senta, senta, senta e nunca tá contente Senta, senta, senta e nunca tá contente Vai no chão! Senta, senta, senta e nunca tá contente Eu disse senta, senta, senta e nunca tá contente Senta, senta, senta e nunca tá contente Eu disse ela é deimosa, desobediente Senta, senta, senta e nunca tá contente Ela é deimosa, desobediente Senta, senta, senta e nunca tá contente Senta, senta, senta e nunca tá contente Vai no chão! Senta, senta, senta e nunca tá contente Senta, senta, senta e nunca tá contente Senta, senta, senta e nunca tá contente Eu disse ela é teimosa, desobediente Senta, senta, senta e nunca tá contente Ela é teimosa, desobediente Senta, senta, senta e nunca tá contente Senta, senta, senta e nunca tá contente Senta, 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 senta e nunca tá contente Vai no chão mulher Eu disse cê tá, cê tá, cê tá Vai! Ela tá contente 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 Ai, qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Atenção mulherada Volta a voz Elas são unidas Fechamento a vida toda Se mexer com uma Vai mexer com a tropa toda Tá com raiva, bebê Só porque ela afronta Busca o brilho dela E larga a sequência do Toma, toma, toma Larga a sequência do Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai tá sequenciado, toma Que toma, que toma, que toma Vai tá sequenciado, toma Vai, toma, toma Vai, toma, toma Vai tá sequenciado, toma Elas são unidas, fechamento a vida toda Se mexer com uma, vai mexer com a tropa toda Tá com raiva, bebê, só porque ela afronta Confusca o brilho dela e larga a sequência do Toma, 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 Toma Larga a sequência do Toma, 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 Toma Larga a sequência do Toma Larga a sequência do Toma, 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 Toma Larga a sequência do Toma Larga a sequência do Toma Ai, com a lei P a Toma, mãe Koleipã Oi, com a lei P a Êêêêê, vai no chão Ela não ganha, não aguenta, não Êêêêê, vai no chão Show 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 Chão, 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 chão. Chão, 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 chão. Chão, 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 chão. Aí! Toda mulher gosta de putaria, se não faz ela imagina. Eu por baixo, é lá por cima. Vem mãe, vem mãe! Bota na tcheca, 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 na tcheca. Bota aí! Bota a voz! Bota, bota na tcheca, 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 na tche O Eder Viana te deixa forte Te deixa forte O Ed Boavitura também, hein? Te deixa forte Luizinho te deixa forte Te deixa forte Coleipan te deixa forte Te deixa forte Rapariga de 19, vai! Senta na nove 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 Rapariga de 19 Senta na nove 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 É revoada, eu já sei o que eu vou levar É revoada, eu já sei o que eu vou levar Cante, pátio S Dos amigos se lombra Cante, paque, uísque Dos amigos se lombra Bololô, bololô Cuxa, paque, uísque pros amigos se lombrar Bololô, bololô Cuxa, paque, uísque pros amigos se lombrar Bololô, bololô Cuxa, paque, uísque pros amigos se lombrar Bololô, bololô Cuxa, paque, uísque pros amigos se lombrar Alombra tudo, malucão!